Oi! Estou trazendo mais um vídeo pra vocês, gente. E hoje eu estou trazendo pra vocês Eu Nunca. Estou aqui com minha prima Caroline e a gente vai fazer o Nunca bebendo. Então, bora começar. Sim, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho pra receber a notificação que você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no canal. Então, vamos começar. Eu Nunca Chupei Chiclete pra disfarçar o bafo. Eu Nunca. Eu Nunca repeti calcinha. Quem nunca, né, gente? Eu Nunca fiz xixi no mato. Eu Nunca. Vamos não viajar? Não. Ah, eu acho que eu já. Eu Nunca fui numa loja. Falei, vou comprar. Quando vi o preço, disfarcei e fui embora. Quem nunca, né? Sempre. Eu Nunca dei barraco. Tu já, viu? Tu já deu barraco. Eu Nunca dei barraco, gente. Não gosto. Eu Nunca editei uma foto para disfarçar a espinha. Sempre. Eu Nunca falei que um bebê era bonito sendo feio. Eu Nunca tropecei e disfarçar o bafo. Eu Nunca tropecei e disfarçar o bafo. Eu Nunca chorei assistindo alguma coisa na TV. Demais. Principalmente séries. Eu Nunca repeti de ano. Ah, Nunca. Eu repeti, gente. Muito. Eu Nunca colei na prova. Ô! Quem cola não sai da escola. É, quem cola não sai, né? Gente, foi isso. O vídeo é bastante curto, mas só para entreter vocês. Então, deixa seu like. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Se inscreva aqui no canal. Coloque 10 vídeos nos comentários, tá? Que eu vou estar trazendo para vocês. Se vocês gostaram da participação da minha prima aqui no canal, Comenta aí. Comenta aqui embaixo que eu vou trazer ela de volta. E ativa o sininho, gente. Que vai vir mais vídeo por aí, viu? Exatamente. Tchau!